Oi gente, hoje eu vim aqui pra responder uma tag, os últimos, que foi feito pela Jéssica Flores do YouTube, tá? Então vamos começar. O último item de maquiagem. Gente, o último item de maquiagem que eu comprei foi esse aqui, até minha filha fez num vídeo de comprinhas, essa paleta da Macrylan, ela é uma paleta super pigmentada, as cores são maravilhosas, foi esse o último item de maquiagem. Teve mais algumas coisas que eu comprei junto, mas eu tô mostrando esse como o último item. O último produto para o corpo, o último produto para o corpo foi esse aqui da Natura, algodão, esse creme, é Natura todo dia, super cheiroso, adorei. O último produto para o cabelo, o último produto para o cabelo que eu comprei foi esse shampoo e condicionador da Eusev. Eu adorei, super bom, recomendo, é o óleo extraordinário. O último esmalte que você comprou, o último esmalte que eu comprei foi esse daqui, vai ter o nome dele, é um meio café da Ana Rickman, que eu já testei, super bonito, esse foi o último esmalte. É... O último perfume que você ganhou, comprou. Bom, gente, já faz tempinho que eu comprei esse perfume aqui, é o Machirri da Boticário, eu adoro o cheiro dele, super gostoso, já tá até no finalzinho, preciso comprar outro, mas foi o último perfume, eu não sou de comprar muito perfume, não. Eu compro um, uso, depois eu compro mais. É... O último aplicativo do momento. Gente, eu não sou assim de ter bastante aplicativo no celular, não. Eu tenho o WhatsApp, o Instagram, e o aplicativo que eu uso mais é o... Esses dois. Não tem mais aplicativo, não. O último vídeo que você assistiu no YouTube. Eu assisto vários vídeos no YouTube, de várias blogueiras, mas o último que eu assisti, eu acho que foi da... Lavanda Flowers, é, foi o último. É, a Roberta, né, ela mora no Japão, ela faz vlogs, todo tipo de vlog ela faz, e eu gosto muito dos vídeos dela. É, a última foto que você postou no Instagram. A última foto que eu postei, deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês. A última foto foi essa aqui, é uma foto minha e das minhas filhas. Não sei se vai dar pra vocês verem. Essa foi a última foto que eu postei. A última música que você viciou. Eu não viciei nenhuma música, não. Eu, assim, eu ouço muito a música dos rebeldes, porque minha filha vive tocando, ela é fissurada pelos rebeldes, então fica essa música na minha cabeça o tempo todo. O último filme que você viu? Bom, o último filme que eu vi foi um que o meu namorado tava assistindo, eu acabei assistindo também, que é aquele 300, é, a acessão ao Império 2. Foi o último filme que eu vi. O último livro. Bom, gente, o último livro foi esse. Esse aqui. É... Larhouse. Saber se motivar na vida e no trabalho. Foi o último livro que eu li. Muito bom. Gostei. O último seriado. O último seriado foi um seriado da TV, aquele Revenge, eu acho que é assim mesmo que pronuncia. Foi o último seriado que eu assisti, depois não assisti mais nenhum seriado. É... A última roupa que você comprou foi essa blusa aqui. É uma camisa, na verdade. Ela é meio transparente, né? E é de coraçãozinho, branco e preto. Na verdade, é creme preto. Não sei se dá pra vocês verem. Eu comprei na Marisa. E essa saia aqui que eu comprei no mesmo dia. É uma saia não muito curta. Ela vem até o joelho. Ela é toda de renda. Tem forro por baixo. Então, foi o último item de roupa que eu comprei. Já faz tempinho já que eu comprei esse item. É... O último sapato que você comprou. O último sapato que eu comprei, já faz tempinho também, foi esse aqui. É super bonito. Ele é bem alto. Esse foi o último sapato que eu comprei. E também, o último que eu ganhei de aniversário, foi esse da minha filha. Da Beira Rio. Esse eu ganhei. Semana passada. É, eu acho que é isso. É, esse foi o último item. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no meu canal. Se gostaram, dê um joinha aí pra mim. E até os próximos vídeos. Tchau, beijo.